Fala aí pessoal do YouTube, aqui é José Luiz da Tutoriais SSE. Hoje eu vou gravar a aula de como criar um canal no YouTube e postar o primeiro vídeo nele. Bom, então, vamos lá. Bom, para quem não conhece ainda, esse aqui é o nosso canal, que é o Tutoriais SSE. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Lembrando que para se inscrever também você tem que estar logado na sua conta. Então a gente vai criar aqui uma conta para poder criar o nosso canal lá no YouTube. Bom, para isso eu vou vir aqui no Google e vou clicar na opção Gmail, aqui no cantinho. E vou em criar uma conta. Bom, aqui você vai definir qual vai ser o nome do seu canal. Você pode colocar o seu nome também e depois, mais para frente, trocar o nome do canal. Eu já vou fazer direto. Eu vou chamar de Tutoriais SSE Test. Não, teste... É, eu vou chamar de teste. Então... Tutoriais SSE Test. Olha lá. No meu caso aqui, ele passou. Se não passar aí o nome que você colocar, você vai ter que alterar. Você vai ter que colocar o nome aí que passe. Vou criar aqui uma senha. Lembrando aí que a senha que você vai colocar... É bom que ela contenha letra maiúscula, letra minúscula e número. E também, né? Um símbolo, né? Tipo asterisco, barra... Qualquer símbolo que você quiser. Como hoje é dia 12, né? Eu vou colocar aqui 12 de dezembro. O ano você não pode colocar o ano atual, porque tem que dar uma idade acima de 18 anos, né? Eu vou colocar 1990 aí. Opa. Masculino. Aqui você tem que definir um celular. No meu caso aqui, eu vou colocar o meu. Endereço de e-mail atual, caso você já tenha algum outro e-mail, você pode colocar aqui. Eu vou deixar esse espaço em branco. Aqui, você vai arrastar para baixo e clicar em concordo. Bom, aqui já está criada aí a minha conta, né? Eu vou... Como eu estou no meu computador, eu vou salvar, né? Se eu tiver computador de outra pessoa, não convém salvar a senha. Então, vamos prosseguir para o e-mail. Bom, aqui você já pode fechar essa janelinha. Bom, está criado aí, né? Olha lá. Então, já criei aqui o meu e-mail, né? E agora eu vou acessar o YouTube. Eu vou clicar em fazer login. Como eu já estou logado ali no meu e-mail, né? Com a conta que eu criei, automaticamente ele já caiu aqui nessa conta lá. Você está registrado no YouTube. Então, eu vou clicar aqui em... Bom, aqui não tem nada para você clicar, ó. Aí você vai vir aqui, ó. Meu canal. Aí ele quer saber se o nome do seu canal vai ser esse mesmo. Por isso que eu falei aquela hora que você podia colocar o seu nome, né? E aqui você definia o nome do canal. É... Eu vou deixar aqui esse nome mesmo, Tutorials, SSI e Teste. E vou clicar em Criar Canal. Bom. Feito isso, você vai adicionar aí uma descrição, né? Eu vou chamar aqui de... Teste para vídeo. Você tem que adicionar uma arte aí no seu canal, né? Eu já até deixei aqui, salvo uma. Deixa eu acessar a pasta onde eu salvei. Olha, eu vou colocar aqui a mesma do meu canal atual, tá? Então, já tem aqui a capa. Só esperar aqui. Aqui você confere se está certinho, né? Para desktop, para TV, para celular. Dá para ver que está belezinha. Então, eu vou selecionar. Aí, a parte da arte aí fica... Fica aí a critério de cada um criar o seu. Vou colocar um logo aqui também. Editar. Fazer o upload. Já deixei aqui o logo salvo também. Concluir. O logo, ele não vai aparecer logo de cara, tá? Já teve caso de aparecer. Vou te atualizar aqui para ver. Olha lá. Esse não apareceu ainda. Não se assuste. Ele demora, às vezes, um pouquinho para aparecer. Vocês viram que a capa já está aqui, ó. Tá? Mas o logo, ele vai demorar um pouco. Bom, então, eu já estou com o meu canal pronto. Eu preciso agora, é... Ativar, né? A... A parte de... A parte da receita dele, né? Para monetização, né? Para a gente poder receber. Se eu clicar aqui em... Em meu canal... Ah, já estou nele, aliás, né? Eu vou clicar aqui, ó. Gerenciador de Vídeos. Canal. Então, o que eu preciso aí? Eu preciso vir aqui, ó. E verificar, ó. Tá vendo? Tutoriais, SSI, Teste, Verificar. Então, eu vou clicar aqui. Aqui, você vai escolher se é por uma chamada telefônica ou mensagem. Por isso que eu falei que era interessante aquela hora cadastrar o celular. Aqui, ele está perguntando o celular novamente. Eu vou, novamente, colocar ele. Vou mandar enviar. Conferindo, né? Se está tudo certo. Beleza. Aí, você vai receber no seu celular um código para você digitar aqui. Agora, eu tenho que aguardar um momentinho, né? Até que eles me enviem esse código. Enquanto isso, eu vou voltar aqui no meu Gmail. Então, eu vou deixar o Gmail aberto, por enquanto. Deixa eu pegar aqui o código, né? Que foi me enviado. Então, vamos lá. É claro que esse código vai variar, né? Se você for fazer no seu, o código já vai ser outro. Bom, então, está lá. Verificado. Parabéns, sua conta foi verificada. Se você não fizer isso, você não vai conseguir ativar aqui essa parte de monetização, que é a parte de receber. Então, eu vou clicar aqui em ativar. Aqui ele está falando dos primeiros passos, tal, né? Para você, você tem que vir aqui e marcar todas essas caixinhas aqui, tá? É bom, até essa última aqui também é interessante você marcar. Caso queira ler o contrato do YouTube, leia, tá? É interessante você saber que você só pode postar coisas aí de sua autoria, né? Vídeos de sua autoria. Então, eu vou clicar aqui em aceito. Configurar uma conta do AdSense. Vou clicar aqui em configurar uma conta do AdSense também. Bom, você pode criar uma conta nova ou fazer login com essa que você já criou aqui. É interessante que você já use essa que você já criou, tá? Para mais para frente você evitar dor de cabeça na hora de receber. Então, eu vou clicar aqui em fazer login. Ele já pegou ali o meu canal do YouTube, né? Eu vou clicar aqui para português. Salvar e continuar. Bom, aqui nessa parte você vai escolher o fuso horário, né? Deixa eu ver aqui o que eu vou pegar. Deixa eu achar um do Brasil aqui. Eu estou meio cego. Está difícil de ver. Vou pegar esse aqui de Maceió. Eu acho que se digitar algum ele não aparece. Não, deixa eu ver se tem algum outro. Aqui, a São Paulo. Beleza. Vou deixar esse. Nome e endereço. Vai ser esse aqui mesmo, né? Ah, tá. Esse é o nome aqui. Aqui é que está uma coisa que você tem que prestar atenção. Aqui você não pode deixar o nome do seu canal. É interessante que você coloque o seu nome. Então, eu vou colocar meu nome aqui. Aqui você vai colocar a sua rua, né? No caso aqui eu vou colocar a minha. Bom, aqui eu vou escolher o estado, né? Para. Contato principal, eu vou colocar meu nome também. Telefone, eu vou colocar o meu também. Deixa eu ver se não tem mais nada faltando. Ah, cidade, né? Tem que colocar aqui, senão vai dar erro depois. Então, eu vou colocar aqui a minha cidade. Aqui tem o código postal. Vamos ver se eu vou lembrar o meu aqui. Eu não vou lembrar, então eu vou colocar o principal da cidade. Tomara que ele pegue. Bom, vamos lá. Enviar a inscrição. Ah, tá. Aqui você vai marcar se é pessoa física ou jurídica, né? No caso aí, pessoa física, né? A não ser que você tenha uma empresa. Enviar. As preferências de e-mail são obrigatórias. Deixa eu ver aqui o que eu esqueci aqui. Ah. Aqui, ó. Esqueci de marcar. Ajuda personalizado e sugestões é bom. Boletim informativo é bom. Convite, pesquisa do mercado é bom. Oferta especiais. Ah, zoar. Vamos deixar tudo sim aqui. Enviando a minha inscrição. Lembrando que através do Google AdSense que você vai receber o seu dinheiro. Então, todas as informações ali tem que ser corretas, porque se você colocar alguma coisa errada, depois já era. Você não vai conseguir receber. Então, aceita lá o contrato, né? Clica aqui em aceitar. Só aguardar um momentinho. Olha lá. Sua inscrição no Google AdSense está em análise. Em breve você receberá um e-mail sobre o status. Bom, então, já está aí, né? Ativado o meu canal para poder receber. Olha lá. Você está quase pronto para receber pagamentos por seus vídeos. Bom, então já está vinculada lá a minha conta, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou enviar o meu primeiro vídeo. No meu caso aqui, pessoal, para facilitar a minha vida aqui também, Eu não vou enviar vídeo para esse canal aqui, não. Eu vou entrar no meu outro canal. E já vou aproveitar lá para mandar um vídeo. Deixa eu lembrar qual senha que é agora. Não é esta. O ruim de usar várias senhas é isso aí. Ai, ai, ai. Bom, vou dar um pausa no vídeo aí só para mim conferir minha senha. Já, já eu estou de volta. Bom, vamos lá, pessoal. Eu já descobri aqui o que eu estava fazendo de errado, né? Na verdade, não é esta a conta que eu quero acessar agora. Eu quero acessar uma conta diferente. Então, deixa eu entrar aqui na conta do meu canal. Agora sim. Agora vai dar certo. Lembrando aqui que eu tenho dois canais vinculados, né? Que é o Gameplay SSI e o Tutoriais SSI. Para ter dois canais vinculados aí, eu já tenho um vídeo aí no canal que ensina a fazer isso, né? Que é como criar um segundo canal no YouTube. É só você procurar, mas eu vou deixar na descrição do vídeo aí também. Bom, então eu quero acessar aqui o meu canal. Bom, assim como no meu canal e no canal que eu acabei de criar de teste aí, para enviar o vídeo é só você clicar aqui, ó, enviar. Aí você vai clicar aqui, ó, selecione um arquivo. Eu já deixei um vídeo pronto aqui que eu gravei anteriormente, né? O ideal, ó, que você deixe o vídeo já com o nome, né, que você vai colocar no YouTube, tá? Então, é... o mesmo nome. Isso ajuda na busca aí, né, do YouTube. Na hora que alguém buscar por algo parecido, o seu vídeo vai ser um dos primeiros a aparecer. Então, você não pode colocar lá qualquer nome. Bom, então eu vou mandar abrir. E ele vai começar a enviar aí o meu vídeo lá para o YouTube. Enquanto ele vai enviando, é... Aqui em adicionar mensagem, eu já vou colar aqui também o mesmo nome. É... aqui em descrição. Vou colocar aqui também, ó, o mesmo nome, ó. É... agora vem a parte também de busca. É... então eu vou colocar lá o mesmo nome, né? Vou colocar também, ó... Mudar senha... É... Facebook... É... que mais que eu posso colocar? Vou colocar 2017, que é o que já está lá no nome também. É... Bom, basicamente é isso aí, por enquanto. Não vou colocar mais nada. Lembrando que mais pra frente, você, mesmo depois de postar o vídeo, você ainda pode alterar aqui essas opções. É... eu vou adicionar aqui que eu já tenho as minhas playlists criadas. Eu vou adicionar ele nas três, que eu já tenho. Esse aqui é assunto para outro vídeo, né? Senão vai ficar muito longo. Ah... Bom... Ah, tá. Aqui, ó. Miniatura personalizada. Que é o desenho que vai aparecer ali de capa, né? Do seu... do seu vídeo. Eu já deixei um pronto aqui também. Já vou enviar. Ah... é... deixa eu comentar aqui. É... Então, esse... essa minha miniatura, ó... Ela tem 1280x720, tá? Que é o que o YouTube recomenda aí, né? Que você coloque. Então, você vai criar lá uma imagem aí com essas dimensões. Então, ó... Essa imagem que vai aparecer aí. Essa que você viu aí. Galera, essa que você vai ver depois de um vídeo postado. Ah... Vou deixar marcado aqui, porque eu já tenho cadastrado o meu Twitter aqui. Ah... Também assunto aí para outro vídeo. Não é tão importante logo de cara. Traduções. Português. E aqui, caso você queira, né? É... Outro idioma, né? Por exemplo, ó... Vou mostrar aqui. Eu vou adicionar aqui o... Espanhol. Pegar o Espanhol da Espanha. Adicionar idioma. E aqui eu vou colar também... O mesmo nome. Tá? É... Se você for adicionar inglês, aí você traduz, né? Para o inglês, né? Ou qualquer outra língua que você queira. Aí, agora aqui vem a parte mais interessante, né? Que é a parte de monetização. Você tem que vir aqui e... Marcar e deixar marcado aqui essas três caixinhas. Se você não marcar isso aqui... É... Você não vai receber. Tá? Seus vídeos não vão... Contar aí, né? Com a parte aí da... Da grana, né? Bom... Configurações avançadas. É... Aqui você vai marcar aí que tipo de assunto que é o seu canal, né? No meu caso aqui eu escolhi para o meu canal... Sim, esse em tecnologia. Mas você pode escolher aí... Aquilo que mais se encaixa aí o seu tipo de canal. Local do vídeo. Caso você queira. Eu costumo não colocar. Idioma eu coloco português. Data da gravação. É... Você pode colocar, né? Porque às vezes as pessoas procuram lá pelos mais recentes, né? Então se você colocar a data... O seu vai ser aí... O... O que vai aparecer mais, né? Só que se passar muito tempo aí já... Deixa de aparecer. Eu vou deixar sem isso aqui hoje. Às vezes eu coloco, às vezes não. Uma coisa importante aqui é... Esse aqui, ó. Que é o licença padrão do YouTube ou a Creative Commons. É... Eu deixo sempre nessa aqui mesmo, tá? Significa que você está autorizando... É... Outras pessoas a... Postarem o seu vídeo em outras redes sociais. Usarem o seu vídeo aí para... Outras... Outras coisas, né? Ah, mas se usar meu vídeo aí em outro local, será que eu vou receber? É... Vai também, porque... Quando você está com essa opção aqui ativada... É... Toda vez que a pessoa postar o seu vídeo, né? Ela vai estar... É... Ganhando e você também, tá? Então tem muita gente aí que monta blog, sites... Só postando vídeos que estão... Nessa categoria aqui, tá? Então eu tenho vários meus aí que estão em... Em outros blogs aí... Isso ajuda bastante também a... A divulgar aí o seu canal. Bom... Bom... Basicamente... O que eu tinha para falar... Era isso aí... Aqui eu já ativei a parte principal, né? Traduções... Já... Já está ativado... Informações básicas é isso aqui mesmo, né? Caso você lembre mais para frente de... Alguma outra tag, né? Que dê para colocar aqui... Você coloca... Tudo relacionado aí... Ao conteúdo do seu vídeo, tá? É... Bom... Eu vou dar um pause aí, pessoal... Até... Terminar de enviar o vídeo... Assim que terminar de enviar... Eu volto aí para mostrar para vocês... Beleza? Aliás... Não está enviando, né? Ele está enviando, mas não está publicado, ó... Eu só vou publicar ele na hora que ele terminar de enviar... Já já eu volto aí para mostrar... Voltando aqui então, pessoal... Para a terceira e última parte, né? Está terminando aí de enviar o vídeo... Lembrando aí que a demora para enviar o vídeo... Ela vai variar de acordo com o tamanho aí do seu vídeo... E também a velocidade da sua internet... Então está quase lá... Bom... Aqui ele terminou de fazer todo o processo, né? Agora ele está... Verificando ali o vídeo... Você não tem nenhuma música que é protegida por direitos autorais... Né? Alguma... Ou alguma outra coisa, né? Bom... Então deu o processamento concluído... É... Então eu posso clicar aqui já em publicar... Na verdade eu poderia ter clicado até antes... A hora que você clica lá no enviar... E clica no vídeo... E preenche as informações... Você já poderia clicar em publicar também, tá? Aí é... Indiferente... Então vou mandar publicar... Lembrando que... É... Feito isso... Ele ainda não carregou a imagem aqui... Mas... Agora carregou... Vou voltar aqui para a edição... É... Ele gerou para mim já esse link aqui... Para mim poder... Já acessar o vídeo... É... Eu não gosto de acessar por aqui porque... Olha lá... Não tem aqui a... Ah não... Já apareceu aqui os 700 em HD... É... Deixa eu vir aqui na... Nessas três listrinhas aqui... Meu canal... E eu quero ver aqui já... Se o vídeo está... Na lista... Então vou lá em... Gerenciamento... Ele até apareceu aqui já... Olha lá... Então... Está aqui já o... O vídeo... É... Vocês estão vendo aqui ó... Monetizado... Olha... Ou seja... É... Eu já... A partir do momento que todo mundo começar a assistir... Eu já vou ter... Monetização aí desse vídeo... Então... É... Assim que você assistir aí o meu vídeo... Acessa aí o meu canal e... E já dá uma olhada lá... Tem uma visualização... Né... Tem vídeos... Meu canal não é um canal... Tão movimentado assim... Então você vai ver que tem vídeo aí que não tem... Muito acesso... Embora tem alguns vídeos aí que tem bastante acesso... Como... Como esse que eu comentei... Né... De como criar um segundo canal... Você pode ter dois canais aí... Né... Vinculados... Ou não vinculados... Né... É... Para não ser vinculado... É só você criar... Lá no Gmail... Criar uma outra conta... E criar um outro canal... Tá... Agora... Se você quer... Tudo vinculado aí... É... Interessante você assistir esse vídeo aqui... Para você aprender... E... Esse aqui é o meu primeiro vídeo... Né... De como criar um canal no YouTube... Ele tem aí... No momento... Mais de... 11 mil visualizações... Beleza... Então... Ah... Só para mostrar... Quando o canal está vinculado... Eu posso vir aqui... E já mudar aí... Para outro canal... Então... Olha lá... Então aqui... É... Também é um canal pequeno... Né... Não tem muita visualização... É... Então se você puder aí também... Dar uma força... Né... Se inscrever aí... Nos meus canais... E... Clicar no sininho lá... Para... Ativar as... Ativar aí... Os avisos e atualizações do canal... Né... É interessante... Então... Assista lá... Os... Os vídeos... Né... Acompanhe aí... O... O nosso trabalho... A gente está hoje aí com... Nesse... Canal de tutoriais aí... Nós estamos aí com vários vídeos já... Ó... Então... Dá uma forcinha aí... Para a gente também... Você viu aí como é fácil... Então... Criar o... O seu canal... Né... É... E como é fácil postar... O vídeo também... Aí a parte de criação das artes... Aí fica... A... Fica aí a critério de cada um... Né... Criar a arte do jeito que vai... Do jeito que querer... Né... E... Outra coisa interessante também... Que eu aconselho... É você colocar suas redes sociais aqui... É... Eu tenho outro vídeo aqui... Ó... Como colocar ícones... De redes sociais no seu canal... Então... Ó... Já deixa aqui os ícones... Né... Para que a pessoa clicar... Já ir direto aí... Para... Para as suas redes sociais... Beleza pessoal... Qualquer dúvida aí... Você vai... É... Você deixa aí um comentário... Tá... É... Dá um joinha aí... No nosso vídeo... Para nos ajudar... E... Se inscreve no nosso canal... No seu vai ter um sininho aí... Você clica no sininho aí... Também para... Ativar ele... Belezinha... Então... Vamos ficando por aqui... E é isso aí... Valeu... E é isso aí... E é isso aí...